Monitor. Isso é um monitor. Isso também é um monitor. Isso não é um monitor. Isso é uma caixa de som. Mas é muito parecido com esse monitor. Isso também é uma caixa de som. Só que não é um monitor. Isso não é um monitor. Antes que eu me esqueça, já dá like nesse vídeo, por favor. Clica no sininho pra saber mais. Tem muito conteúdo legal. Clica no sininho, clica no gostei. E também se inscreve no canal, cara. Porque a inscrição é um meio de eu entender que vocês estão gostando. Então se inscreve no canal aí, comenta umas baboseiras aí que vocês quiserem. Comenta... comenta... pino. Pino. Comenta pino nos comentários. Então chega de falar groselha e vamos aí pro conteúdo. Monitor de áudio. O que é um monitor de áudio? Qual é diferente de um monitor de áudio pra uma caixa de som? Sendo que o monitor também é uma caixa de som. Não é esse monitor. O monitor de áudio. Vamos lá. Monitor. Monitor o que admonsta, dá conselhos ou lições. Decurião. Entendeu agora, né? Beleza. Acabou o vídeo. Monitoração. Observação, medição e avaliação contínua e periódica das variáveis de um processo ou fenômeno. Ou seja, os monitores, ele vai te dar uma avaliação e uma medição muito precisa nos hertz, no caso. Ou seja, traduzindo pra língua dos humanos. Um monitor de áudio vai te dar um áudio mais preciso. Ou seja, quando você pega um microfone, vamos imaginar que isso aqui é um microfone. Você vai captar o microfone e o que o microfone captar, os monitores de áudio vão reproduzir o que ele captou com mais fidelidade. Beleza? O que uma caixa de som não vai dar tanta fidelidade ao que o microfone gravou. É isso. Agora, uma coisa muito importante sobre monitoração de áudio é não só os monitores, mas também, mais de coisas que os monitores, é a posição dos monitores. E eu vou te explicar aqui agora. Bom, vamos lá. Você tem a sua mesinha aqui, né? A mesa do seu... Nossa. Bom, vamos lá. Você tem a sua mesinha aqui, né? A sua mesa. Aí tem o seu monitor. Aí tem aqui os seus monitores. Você tá aqui na cadeira, né? Você tá aqui. Você é meio narigudo, né? Então você vai ter um nariz, assim. Qual que é a ideia? O ideal de todos os mundos é que a posição dos microfones e você, elas criem um triângulo, cara. Olha só. Que angulação maravilhosa. Esse é o mundo ideal e eu vou te explicar por quê. Bom, quando você tá ouvindo música no seu fone de ouvido, o som ele tá indo daqui pra cá e daqui pra cá. Então, faria muito sentido se na sua mesinha lá, você ficar sentado aqui e os monitores ficassem aqui, certo? Porque é a mesma coisa que o fone de ouvido. Então, o bagulho vem pra cá direto pro seu ouvido, não tem porquê vir daqui. E aqui, direto pro seu ouvido também, não tem porquê vir daqui. Né? Faz sentido, né? Porque quando você usar um fone de ouvido, é exatamente isso que vai acontecer, certo? Errado. Por quê? Quando a gente tá usando monitores de áudio, a gente tá numa sala. Numa sala que é igual ao meu quarto aqui, né? Quando eu falo pro meu quarto, eu tô emitindo ondas sonoras. E essas ondas sonoras, elas vão bater ali, vão bater ali. Então, quando a onda sonora vai bater na parede, ela vai voltar. Então, ela vai refletir. Isso é uma das coisas que eu falo no meu curso aí de home studio, que é a reflexão das ondas sonoras. Então, quando a gente tá num ambiente acústico, usando monitores de áudio, a acústica é muito importante. Então, o que vai acontecer aqui? Se você usar os monitores assim, o que vai acontecer? As ondas, elas... O som vai tá saindo aqui, tá? É legal, batendo no seu ouvido, é que legal. Só que as ondas não vão parar aqui. Igual num fone de ouvido. Não vai parar aqui, vai ter uma barreira. As ondas vão continuar. E o que vai acontecer? Ela vai bater aqui, no próprio outro monitor aqui. Vai ter uma parede aqui, certo? Então, esse som vai ser refletido também. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. E a mesma coisa com esse aqui. Ele vai bater numa parede e vai voltar. Então, isso aqui, mano. Olha a bagunça. Olha a bagunça. Olha essa bagunça. Então, quando você tem a triangulação sagrada aqui, ó. O que acontece? Esse monitor, ele vai soltar a onda sonora. Você vai ouvir. E essa onda sonora, ela vai continuar pra cá. Certo? A mesma coisa com esse aqui. Ele vai vir pra cá. Aí, se ele refletir. Se ele bater aqui e refletir. Ele não vai bater e refletir pra cá. Pela angulação, ela vai refletir igual uma luz. Quando você pega um laser e faz assim. Ele vai refletir pra cá. Certo? A mesma coisa aqui. Ele vai pegar e refletir pra cá. Sacou? Aí, entra a acústica. Que é o seguinte. Quando você... Quando eu tá vindo pra cá. E ele tá... E essa onda sonora tá batendo bem aqui. O que você coloca aqui? Uma espuminha acústica. Que vai fazer com que esse... Essa onda aqui. Esse som seja absorvido. E não seja... É... Refletido. Porque se refletir pra cá. Ele vai refletir. Vai bater em tudo quanto é canto. Igual um laser. Se você pegar um laser e colocar numa sala cheia de espelho. Ele vai refletir e vai ficar um negócio maluco. Então, vai ficar... Vai ficar reverberando pela sala inteira. Isso é o quê? É o eco. Quando você fala. Quando você fala aqui. Você... Você aqui. Você. Você aqui. E você fala. Ai. Quando você fala num lugar que não tem... É... Acústica nenhuma. O som vai bater aqui. Que vai vir pra cá. Vai vir pra cá. Vai vir pra cá. Vai vir pra cá. Então, o som ficar rebatendo e reverberando. Vai tornar o eco. Então, qual que é o lance? É você colocar uma acústica. Pra que esse som seja absorvido. E para de reverberar pela sua sala inteira. Cara. Essa aqui é a explicação mais linda do que essa. Cara. Você pode imprimir. Tira um print disso aqui. E coloca no seu quarto. Que isso aqui, cara. Olha aqui, ó. É muito claro. É o desenho mais claro que você vai ver na sua vida. Por mais que o desenho tenha ficado uma merda. Eu quero muito que você clique no joinha. Joinha aqui, ó. Plá. Esse é o meu joinha. Dá o like. Dá like, né? Melhor falar dá like. Porque o joinha tá uma boa. Dá like. Dá o like. Clica no sininho. Clica no sininho também. Se inscreve no canal. Que vai ter muito mais coisa legal. Tô fazendo bastante conteúdo legal. Vamos fazer um desafio aí. Vou fazer coisas sobre o curso. Se ficou alguma dúvida sobre esse bagulho aqui. Eu explico melhor no meu curso de home studio. Mas se você não quiser comprar o meu curso de home studio. De você comenta aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui, ó. Bem aqui. Bem aqui. Isso. Aqui embaixo. Você comenta que eu vou te responder com o maior prazer possível. Nem tanto. Mas com um pouquinho de prazer. Um pouquinho de prazer eu respondo. Com certeza. Então é isso. Um forte abraço pra você. E... Tchau.